Olá, pessoal! Aqui é a Fernanda, do Prazer da Literatura, e no vídeo de hoje eu vou conversar com vocês sobre o livro O Segredo de Lady Audley, de Mary Elizabeth Bratton. O Segredo de Lady Audley foi um dos livros mais populares da literatura vitoriana e principalmente da literatura chamada Sensacionalista, de meados do século XIX. Esse tipo de literatura era muito polêmica, principalmente porque tratava de assuntos escandalosos, como segredos familiares, assassinatos, identidades trocadas, enfim. E tinha uma relação muito interessante com casos que faziam as manchetes, as primeiras páginas dos jornais e revistas da época, e que as pessoas sabiam, liam sobre, conversavam, e depois se adentravam no universo ficcional, nas histórias sensacionalistas. Mary Elizabeth Bratton foi um dos principais nomes desse tipo de literatura, e O Segredo de Lady Audley é o seu livro mais conhecido. E é uma história muito envolvente, instigante, e você quer saber o que vai acontecer, se, aliás, você quer descobrir qual é esse tal segredo da Lady Audley, eu não vou falar muito aqui nesse vídeo, porque é legal, se você tem interesse de ler esse livro, de descobrir esses percursos sozinhas. Então, de uma maneira geral, o livro tem como protagonista o Robert, aliás, tem vários pontos de vista, mas o ponto de vista, a perspectiva principal é do Robert Audley, que é o sobrinho do Sir Audley. O Sir Audley, ele é um membro da aristocracia rural inglesa, e ele tem uma propriedade gigantesca chamada Audley Court, e ele acaba de se casar com a sua segunda esposa, e é um casamento que foi muito polêmico, porque a jovem é muito mais nova do que ele. É uma diferença bastante grande de idade, e também diferença social. A noiva, Lucy Graham, que depois se torna a Lady Audley, não veio de uma família da aristocracia, e naquela época, diferenças sociais eram consideradas grandes obstáculos para o matrimônio. Então, o sobrinho, o Robert Audley, assim como a filha do Sir Audley, a Alicia, não vê esse casamento com muitos bons olhos. Mas já que o Sir Audley está muito feliz com essa nova esposa, o assunto acaba por ficar aí no ar. E voltamos, então, à trajetória do Robert Audley. Ele tinha estudado para ser um advogado, mas ele gostava da vida boêmia, ele só estudou realmente para poder dizer que ele tinha uma profissão, apesar de não atuá-la. E ele gostava de passar os dias fumando seu cachingo, caminhando pelas ruas de Londres, lendo romances franceses, viajando para o campo, indo visitar o seu tio na mansão Audley. Então, ele tinha uma vida muito boa, até que um dia ele se reencontra com um amigo da infância, aliás, da infância não, da época de faculdade, o George Talboys. E o George Talboys tinha ficado um bom tempo na Austrália, onde ele tinha ido para conseguir dinheiro, para sustentar a sua esposa. Naquela época, muitas pessoas iam até aos Estados Unidos ou na Austrália para procurar ouro. E depois de muitos anos sem resultado, o George Talboys finalmente consegue arrecadar uma riqueza e volta para a Inglaterra para surpreender a sua esposa com promessas de um novo estilo de vida. Então, o Robert reencontra George no dia, justamente no dia seguinte, que ele desembarcou na Inglaterra. E os dois passam o tempo trocando figurinhas, contando um ao outro o que havia acontecido. E o Robert, então, vai junto com o George até um café. E é aí que o George lê uma notícia terrível no jornal. No jornal, há uma nota de falecimento da Helen, ou Helena, Helen Talboys, que era a esposa do George. E, a partir desse momento, ele perde toda a alegria, toda a vontade de viver, porque ele tinha voltado com tantos sonhos e ambições de uma vida a dois desconfortável com a sua esposa e o seu filho, que tinha nascido pouco antes dele ir para a Austrália. Então, o Robert tenta animar o George e decide levá-lo junto com ele para a Audley Court, a mansão do Sir Audley, para passar uma temporada e ver se ele se animava. E, para quem sabe, esquecer um pouco dessa triste notícia. E lá, os dois se encontram com a Alicia, com o Sir Audley e com a Lady Audley. Não vou contar muito o que acontece depois disso aí. Uma única coisa que vale a pena contar e que vai instigar a tua curiosidade é que, depois de alguns dias, algumas semanas, George Talboys desaparece misteriosamente. E é aí que o pacato Robert Audley vai fazer de tudo que está ao seu alcance ir além para descobrir o que aconteceu com George Talboys e encontrá-lo, vivo ou morto, em qualquer lugar do planeta. Então, vocês podem perceber que é uma história muito envolvente e que instiga a curiosidade do leitor, hoje, em 2021, e também lá em 1861, quando a história foi serializada pela primeira vez. Se você tem interesse em saber o que acontece, eu recomendo a leitura de O Segredo de Lady Audley. Eu sei que também há adaptações cinematográficas, então eu quero muito assistir em breve. Espero que vocês tenham gostado dessa recomendação de um livro super popular da literatura vitoriana. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, de comentar e de compartilhar. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Uma ótima semana a todos e, é claro, ótimas leituras!